E aí pessoal, tudo bom? Hoje estamos indo lá para as duas cachoeiras aqui Uma chama Twin Falls E a outra... Eu vou deixar aí o nome que é melhor E não bancando, alguma coisa assim Nós pagamos aqui uns guias porque essas cachoeiras são... É... Bem... O caminho é bem mata fechada, assim E... Para a nossa segurança, né? Nós decidimos falar com o pessoal local aqui Que indicou os guias para a gente E... Eu acho que deve dar uma caminhadinha, assim, sabe? De meia hora, vinte minutos, meia hora Então é isso aí Fique aí com as imagens, espero que gostem Aê pessoal Olha isso, cara Que lindo Aqui, ó Tá abandonado Por conta da pandemia, ó Então eles não fazem... É... Eles não fazem manutenção, né? Então o rapaz falou pra gente Que aqui passava uma ponte, ó Tinha uma ponte aqui E... Agora já não existe mais Então a gente teve que Passar por aqui entre as pedras mesmo Tomar cuidado pra não cair Os rapazes lá Ajudaram a gente Porque... Não é seguro não ir sozinho Agora Dar um mergulho aí E aproveitar As Filipinas Estão chegando ao fim Maravilha If it's not now Give it time Everybody has to Cross the line Thoughts and prayers Are not enough It's final scars That make us tough Bend the wood Build the ship Say farewell With a widow's kiss Come with me, darling Let's go Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.